Acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi E foi de você Simplesmente em nome do meu Pra trás Ai, quando o barco acabou Nessa que meu papo se perdeu Ele tá gravado só Você e eu Ai, quando o barco Desafou Nessa que meu papo se perdeu Ele tá gravado só Você e eu Acantar Tudo o seu amor Acantar Sua renda Me voltou Foi a gira Foi o meu gira que me fez Apaixonado Eu preciso do seu amor 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 Eu preciso do seu amor